Melhor técnico que teve? Morissi. Qual é o título mais importante da sua carreira? Bicabelado pelo São Paulo, 2006, 2007. Melhor jogador que jogou junto? Rapaz, pergunta difícil, hein? Eu vou colocar o Rogério pelo fato de ser goleiro e fazer gol, né? O seu sentimento pelo São Paulo? A gente é apaixonado pelo clube, né? Desde criança, torcedor, claro que quando você passa a jogar, você acaba mudando isso, você é profissional, mas a gente é apaixonado pelo São Paulo, a gente ama o São Paulo. Sofre junto também, mas torcei para dias melhores. O seu sentimento pelo Corinthians? Cara, eu tenho muito respeito pelo Corinthians, né? O Corinthians me trouxe lá de Ribeirão Preto, me abriu as portas por ser campeão. Muita gratidão. O último companheiro mais resenha que você teve? Luiz Chulapa, fula, da Nome.